O Tupan é um novo e revolucionário modelo de drone que vem sendo projetado pela Turbo Machine e SEAT para revolucionar a indústria dos drones, trazendo o conceito de drone multipropósito para a uniformizada indústria dos drones. Explico. O Tupan é, na verdade, uma família de diferentes modelos de drones que são acionados de acordo com a missão a ser desempenhada. Existirá um modelo específico para cada tipo de missão, com segmento de mísseis, transporte de carga, espionagem e vigilância. Da mesma forma, cada modelo de drone poderá ser equipado com diferentes modelos de propulsores. Por exemplo, se a missão exigir velocidades muito altas, o drone será equipado com propulsores a jato. Se a missão necessitar de uma velocidade mediana, poderá ser configurado com os E-Duct-Fan elétricos. Mas, se a missão exigir muita autonomia, ele poderá ser equipado com hélices tradicionais. Assim, o Tupan poderá ser entregue com dois tipos de propulsores diferentes, cabendo o operador escolher o modelo que melhor se adequa à missão a ser desempenhada. A aplicabilidade desses drones será tanto na área civil quanto militar. E é do ponto de vista militar que tratarei. Os modelos de estrutura maior poderão ser usados para lançamento de mísseis ou bombas, substituindo aviões de pequeno porte, como o Tucano e o Super Tucano. Já os modelos menores, com suas estruturas pequenas, quase sem curvas e emitindo zero ou baixa emissão de calor, poderão entrar mais facilmente no alcance de engajamento de suas armas face a estratégicos alvos inimigos. Com o E-Duct-Fan elétrico e utilizando mísseis de propulsão elétrica, o Tupan poderá atingir qualquer alvo em qualquer lugar do território inimigo, pois não poderá ser detectado por qualquer radar ou armas antiaéreas hoje existentes. Outra possível utilização do Tupan 300 é como drone de batalha. Estes que só existem hoje na ficção seriam transportados aos campos de batalha, substituindo ou apoiando a nossa infantaria. Nenhum outro drone tem a mobilidade de um Tupan. E essa agilidade, combinada a metralhadoras e blindagem, pode mudar de vez a arte da guerra no nosso mundo. Por isso que falo que o projeto é revolucionário. Quando você imagina a possibilidade desses drones em um campo de batalha, você vislumbra o futuro. Pense nisso, guerreiros. Tupan 300 é um campo de batalha.